O Brasil registrou esta semana a maior apreensão de droga de sempre numa operação em alto mar. Uma operação conjunta da Marinha do Brasil e da Polícia Federal, na qual foram apreendidas 3,6 toneladas de cocaína ao Largo de Recife, no estado de Pernambuco. A droga seguia a bordo de uma embarcação que tinha como destino África. Os cinco tripulantes a bordo foram detidos em flagrante, estão acusados de tráfico internacional de drogas e arriscam até 35 anos de prisão.